Olá pessoal, meu Deus abençoe-me no novo vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA V de PC para a gente ter uma olhada aqui, mais um mod, galera, aqui no clima do lançamento, praticamente é amanhã, dia 15, que sai oficialmente o Watch Dogs 2, vamos ver aqui então, jogar um pouquinho com mecânicas do Watch Dogs que tem aqui para o GTA V, eu já trouxe para vocês esse mod, só que ele sofreu algumas alterações e a gente vai ver agora, expandindo as coisas, cara, é muito louco e empolgante, isso. Quem nunca? Enfim, vamos descer aqui, eu estou também com o protagonista do Watch Dogs 2 que também já tem a skin dele para o GTA V e assim como tem do 1, né? Amigo, era para tu pular direitinho, Genivaldo. Enfim, cara, vamos ver aqui, eu vou deixar, obviamente, o link dos dois na descrição do vídeo, tá? Dos dois modos. Vamos lá, cara, tem N coisas para a gente fazer aqui e a galera que está com o celular dá para a gente hackear, aquela moça está com o celular. Ai, meu Deus do céu, GTA, vamos ver aqui. E aí, moça? Moça, aparece aí. Tá com o celular não? Quem é que tá com o celular aqui? Só foi uma moça que, né, teve um problema de coisas. Ela não morreu, não? Nada não, moça, pode ficar aí, cara. Sou uma pessoa boa. Vamos ver aqui, vamos procurar mais gente aqui. Até a movimentação dele é igual o do Watch Dogs, né? Muito da hora, cara. Pelo menos do 1, é. Deixa eu ver aqui, cara. Tem não, tem celular, a galera tá sem celular aqui. Sabe como é que é, né, a crise? Ó, aqui tem. Já era, otário. E para quem se pergunta sobre o Watch Dogs aqui no canal, vai aparecer sim o 2, né? Eu peguei ele para PC e PC foi agiado, só vai sair dia 29, tá? Já fica aí. PC só sair dia 29. Eu peguei para PC por causa dos motes. A gente sabe disso, né? Sabe como é que é? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos para a cidade ali, onde tem uns carros, que dá para a gente fazer outras coisas, né? Uma das coisas que dá para a gente fazer... Espera aí, cara, ó. Ah, não. Aqui era explodir as coisinhas, né? Quando tem sistema de câmeras, dá para a gente hackear a câmera também, tá? É bem da hora, cara. Ali é o quê? Não é... É, moço, corre, mano. Faça o que eu corria, véi. Vamos procurar aqui o sistema de câmeras para a gente hackear. Ou então veículos. Ó, autos parkour aqui do Alien. Vamos fazer uma coisa, cara. Aqui é o blackout, que é as coisas mais da hora que tem aqui nesse jogo. Ficar tudo escuro. Ô, mano, não sabe jogar mesmo. A pessoa realmente não consegue jogar, né? Subi por onde? Foi por aqui. Vamos subir de novo? Vamos soltar para cá. Ô, mano, é burra mesmo, coitada. Agora foi, cara. Vamos soltar aqui, que a gente vê a cidade praticamente toda. Vamos abrir aqui, então, a parte de armas, né? Do jogo, que é customizável também, customizada, né? No caso aqui é o do 1. Ó, vamos mexer aqui, ó. Deixa eu ver... Cadê, cadê? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá tudo escuro, Gerivaldo. Vamos explodir aquele negócio ali. Ah, não fez susto a moça, não. Tá tudo escuro, cara. Ai, eu não tô vendo nada. Então, né? Porque tá escuro. Por isso, né? A gente tá vendo nada, cara. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. E tem outros hackzinhos aqui também, pra gente observar. Vamos descer aqui. Dura algum tempinho, né? Sei lá, acho que é 30 segundos, 20 segundos. Não sei exatamente. Mas vamos avançar aqui, cara. Não sei nem o doutor direito. Tá muito escuro. Tá muito escuro, né? Edição, eu termino clareando mais um pouco pra vocês aí, né? Mas vamos correr aqui, cara. Ó, tem alguém de celular por aqui, que eu vi. Corre, gente. Tá tudo escuro, ó. Tá voltando, ó. Voltou, cara. Voltou a cidade. Cara, uma das coisas legais que tem aqui nesse jogo, nesse modem, no caso, é isso aqui, ó. Cadê, ó? Tipo os alarmes dos carros. Vai tudo apitar, baby. Ó. Ó. Tudo apitando, ó. Escutem. Vem cá, tá todo mundo apitando os carros, cara. Apita aí, Genivaldo. Tem outras coisas aqui pra gente fazer também. Que seria, cadê? Aqui, tubulação, né? Aqui, estourar. Tá freando, ó. A gente não consegue sair do lugar, não. Que bizarro, mano. É isso, estourou o pneu. Que bizarro. Hackeando tudo, cara. Eu, hein? Vamos fazer uma brincadeira aqui agora, hein? Não sei se vai dar certo, mas... Ó, esse carro vai tudo acelerar, ó. Vamos ver. Eita, 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 eita. Não, me atropela. Não, 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 não. Ai, que cagada do caramba. Me atropela não, filha da mãe. Opa aí, opa aí. Eita, bexiga. Eita. Eita, para, mano. Ó, mano, tô me atropelando aqui. Opa aqui. Eita, bexiga. Deu muito certo isso aqui. Parabéns, Priscila. Fica no meio da rodovia que vai dar muito certo ativando isso aqui, né? Parece que é demente. Só esses carros aí, no caso, que vão ficar, ó. Tudo Shakira, tudo doidão. Eu, hein? Muito da hora isso, né? Na moral, cara. Vamos ativar de novo, porque a gente consegue. Cadê? Ai, meu Deus. Sai do caminho, sai do caminho. Ó os carros com a muleta mesmo. Olha isso. Eita, bexiga. Tá tudo doidão mesmo. Ai, cara. Os caras, tá tudo doido. É muito da hora, cara. Muito da hora isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Olha isso. Eles não param de acelerar, não, ó. Para aí, mano. Eu, hein? Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui com o carro. Não, cara. Não tem. Aqui é as armas normais do GTA. Cadê? Cadê? Se tem mais algum hack aqui. Aqui seria o quê? Não, cara. Isso aqui é a lanterninha do GTA mesmo. Coitada. Aqui é o pneu, né? Que a gente viu. A aceleração. E já foi aqui, cara. Ó o Sparkour elegante. É assim, estilo GTA de parkour, cara. Para que descer devagarzinho? A gente desce assim, vida louca. Vamos vir aqui, ó. Na parte da cidade mesmo, que é o clássico, né? Aqui tu pode alterar o tráfego, né? Vamos colocar aqui durante o dia. Para, tipo, já está durante o dia. Vocês entenderam, né? Aqui. Jóia. Para esperar passar mais carros aqui. Olha, lá vem os carros aqui. Aí eu vou levantar aqueles pinos, sabe? Para eles passarem aquele bloqueador que tem. Eu vou abrir aqui o semáforo. Ó. Ó. Pegou alguns. Pegou alguns. Eita, bexiga. Deu muito errado. Eita, molesta. Opa, aqui. Tem como abrir aquele tráfego ali também. Opa. Eita. Então, né? Eu acho que funcionou. O que eu queria fazer. É isso. Funcionou. Eita, bexiga, cara. Gente do céu. Olha isso. Olha a doideira. Vamos ligar isso aqui também. Vamos acelerar os carros aqui. Ah, acabou a bateria, cara. Assim como no jogo também, né? Tem a questão da bateria. Ah, mano. Vai, cara. Acelera aí, gente. Pode vir. Tipo, o cara é muito burro. Olha os caras aqui. Ainda está explodindo as coisas. Eles estão vendo que o negócio está pegando fogo, bicho. E, né? Continua acelerando, cara. É muita burrice. Ó. Bloqueador. E tal que tu usa a questão... Opa. Aqui foi câmera, não foi? Deixa eu ver. Aqui, ó. Sistema de câmera. Vamos ativar aqui, ó. Ó. Aqui tu pode ir passando de câmera em câmera. Deixa eu ver se tem outra câmera que dá pra gente... Dá? Hum... Acho que não, cara. Está fora do alcance, né? Vamos sair aqui. Que dá pra tu fazer isso também, cara. Da hora, né? Ó. Se tivesse outras câmeras aqui por perto... Dá até pra gente hackear, tipo, o tráfego ali, ó. Tá vendo? Que da hora. Bloqueador. E tal. Muito louco, cara. Muito da hora. Aqui eu desativei o bloqueador, não foi? Foi, ó. Vamos ativar de novo. Vamos. Ligar. Ah, dá mais não. Acabou a bateria. Dá pra tu fazer outras coisas, cara. Explodir aquelas caixas de energia. É fazer autosparanoia aqui, ó. Ali, ó. Deixa as moças passarem aqui. Nossa. Obrigado aí, mano. Vamos esperar recarregar um pouco aí. Ó, Genivaldo. Que que é isso? Os caras realmente... O bombeiro... É. Igual ambulância do GTA, né? Ela mata 50 e salva uma pessoa. Então, a lógica é incrível. Passa... Ah, a galera ainda tá ali se batendo. É. Opa aí. Eles veem o sinal aberto e saem correndo, tá ligado? Vamos vir pra cá, cara. Aqui tem o quê? Dá pra gente ligar o bloqueador e abrir o cenáforo. Vai, Antas. Passa aí, gente. Que tá certinho. Vamos abrir aqui. Ah, não, cara. Tô sem bateria. Ah, aqui tô passando. Tô usando o rack, é? Vale não, mano. Vale usar o rack, não. Eu queria abrir isso aqui. Vai, vai. Abrir, 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 abrir. Dá pra gente fazer aquele esquema também, né? De colocar a gente pra acelerar e nem colocar no bloqueador. Ai, cara. Que deselegância isso. Isso, Anta. Passa mesmo. Não me atropela, não. Claro que tem que me atropelar, né? Vamos esperar voltar ali mais uma bateriazinha. Que a gente... Aqui é pra estourar as tubulações, né? Vamos ver isso aqui, cara. Ah, tá. Bateria insuficiente. Vamos ver aqui onde tem pedestres ali, ó. Vamos ver se consigo, ó. Aqui é pra estourar, né? Ó. Ficou com medo, minha senhora. Não sei como é que é, cara. Opa, aqui tem uma galera. Vamos ver se consigo estourar alguma tubulação aqui. Aqui, ó. É porque não tem nenhuma tubulação perto, né? Na verdade. Foi burrice. Como você é burra, cara? Que loucura. Olha outro pegando fogo o carro e... Parabéns. Vocês são bem inteligentes. Vamos ficar ali, cara. Fazer o que eu disse, né? Colocar os caras pra acelerar e ir com o bloqueador. Isso é muito elegante. Vamos fazer isso. Junta aqui, galera. Junta aqui. Vamos, rápido. Rápido. Aê. Vai, gente. Isso. Acelera agora. Acelera sem dó. Isso, cara. Tá certinho. Continua aí. Vamos ficar aqui, né? Não. Isso aqui dá muito errado, cara. Cadê os caras? Ó, tudo doido ali. Eita, bexiga. Cadê? Estrode. Ah, mano. Não estourou a cara da mulher ali, não. Que isso? Tem alguém ligando. Ei. Seu filha da mãe. Não ligou pra polícia, não. Ei. Ei. Ah, não. Ah, não, cara. O cara vai ligar pra polícia. Aí é deselegante, viu? Parem aí, ó. Ó, ali tem um esquema também de fuga, ó. Da polícia. Quando tu tá aí 54, 55, 60, 100, a polícia vai me achar, entendeu? Ó, eu tenho que sair dessa... Ah, mano. Não vai me achar. Não vai dar tempo, não. Tenho que sair daqui. Já era. Ah, escapei com sucesso. Para aí, mano. Pode parar, velho. Pode parar, Genivaldo. Eita, ele vai ficar girando o dia todinho aí agora. Vai ficar girando o dia todo. Vai dar certinho isso. Vamos aqui, ó. Aqui vai dar... Vai dar muito errado isso aqui, hein? Vamos vir aqui. Acelera aí, gente. Acelera mesmo, cara. Sem medo, hein? De ser feliz. Ó, ó, ó. Foi pro pouco. Ai! Essa é a elegância, né? Mais uma vez, aquele fia da mãe tá ligando pra polícia ali. Atropelem ele! Ó, opa ali. Ah, cara. Eu queria ter hackeado o celular dele. Aí a polícia não ia conseguir me encontrar. Vamos sair aqui do foco da polícia, vai. Senão a polícia chega e já viu, né? Tem isso também. Eu tinha esquecido desse esquema também de fuga aí. Mas é bem da hora, né, cara? Enfim. Ó. Autodestruição na cidade. Autas coisas. Passa, moça. Morreu. Roubei. Roubei. Falei errado, mas ok. Até arrumou. Ó. Ligar aqui o... Ele vai ficar buzinando, né? Tu pode fazer isso manualmente também. Tu não vai gastar... Ô, mano. Eu ia fazer o bloco aqui pra... Opa, aqui que eu morro de carro. Aqui ia ficar elegante, cara. Pros caras... Para, mano. Opa, aqui. Para, véi. Ah, aqui tá deselegante, cara. Ficou elegante. Vamos ativar aqui, então, pros carros ficarem Shakira. E já era. Eita, eita, bexiga. Deu muito certo. Funcionou o que eu queria. Mas, enfim, galera. É isso aí. Eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu... Ai, meu Deus. Eu gravei mais uma vez esse mod. Eita, bexiga. Porque, né? Pra gente aí... Entrar no clima do Watch Dogs. Que, pelo que eu vi, cara, me agradou bastante, hein? Eu só vou poder falar. Tem um cara fofoqueiro aqui. Ó, consegui, ó. Interlitar a ligação dele. Enfim, pelo que eu ouvi do jogo, me agradou. Agora eu só vou poder falar pra vocês quando eu jogar, né? Vamos esperar sair pra PC, cara. Vamos ver como tá. Se ele tá bem otimizado ou não, né? Fiquem ligados aí no canal que eu vou trazer vídeos pra vocês com certeza no PC. E mods, é claro, cara. Já se inscreve aí no canal se não for inscrito. Já fica ligado no canal. Que eu sempre trago aqui modas e coisas, né? Não, cachorrinho. Aqui pro GTA e o Watch Dogs. Com certeza eu vou trazer também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo.